É com uma grande satisfação que vemos os nossos adeptos voltarem para o estádio. Nós lutamos por eles, eles são parte fundamental na nossa caminhada e eu gostaria de continuar a ver cada vez mais, mais gente nos nossos estádios para nos apoiar porque juntos somos seguramente mais fortes. E os adeptos são parte integrante e são os adeptos que fazem os clubes crescer. Contamos com eles. Sei que eles apreciam a nossa dedicação e o nosso trabalho. Nós tudo iremos fazer, tudo, para atingir os objetivos e para lhes proporcionar alegrias domingo após domingo para que no final possamos concretizar tudo o que queremos.